E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, hoje a gente tá aqui na nossa conta de zero robux, como vocês podem ver aqui, ó, uma continha iniciante, ó, gente Mas como vocês podem ver também, olha só, por mais que eu tô aqui no nível 25, a gente já tá de light, galera O maluco é bravo Olha isso aqui, cara, a gente tá de light, como que eu consegui essa fruta da luz? Olha só, eu não consegui só ela Eu consegui aqui uma fruta do relâmpago, uma fruta da magma, da luz, diamante, olha só o monte de fruta que eu consegui no nível 25 Então, tipo assim, vocês já sabem que eu não gerei fruta E outra coisa, essa conta, ela é zero robux, então tipo, eu não tenho nenhuma fruta permanente aqui Inclusive, caiu na minha internet, por isso que não tava aparecendo as frutas, cara Mas olha só, gente, vocês podem ver que aqui eu não tenho nem uma fruta permanente Olha só, nada, nada Como assim? Ah tá, essa daqui que tá equipada é por causa da luz, né, galera? Como a luz tá equipada, aqui não é só que tá equipada, mas eu não tenho ela permanente, ó, tô falando aqui que custa 1.100 robux Enfim, eu não tenho nenhuma fruta permanente Uma conta nível 25, eu já tenho uma fruta do repângalo, galera Fica uma fruta muito poderosa E como é que eu fiz isso? Basicamente, eu vim aqui pra Skype, ó, gente, fiquei procurando o ovo aqui, ó Que inclusive, eu não sei ainda se tem um evento de... Ah, galera, será que o evento de ovo acabou, gente? Porque assim... Ó, o evento de ovo ficava aparecendo aqui no edificador de fruta por desconto, né, por 1999 robux Só que agora não tá aparecendo, só tá aparecendo as frutas Então, tipo, será que o evento de páscoa acabou? Ó, eu vou ficar mudando de servidor em servidor até eu achar uma fruta, pra gente ver se eu vou achar uma fruta ou um ovo E assim, se eu achar um ovo, aí é porque ainda tem evento de páscoa E se eu achar uma fruta, é porque o evento acabou e agora as frutas tão aparecendo de novo De uma em uma hora E, tipo, vai ser muito difícil achar a fruta de uma em uma hora, né? Se fosse comparado a 25 em 25 minutos Que é igual tava sendo nesse evento E, gente, eu tô passando aqui em servidor Galera! Ó, rapaz, olha só que menina desumilde, gente Galera, a menina desumilde que tá aqui Ela me derrotou, cara Onde que ela tá? Ah, se eu achar ela, ela vai vir Olha só, gente! Cadê ela? Ela sumiu, mas continuando o que eu tava falando, gente É que eu não tô achando nenhuma fruta e nenhum ovo Eu tô achando que o evento de páscoa do Blocks Fruits acabou Porque tá muito difícil, galera E como os ovos tava precisando de 25 em 25 minutos Mudando de servidor, eu achava um monte muito rápido E até agora eu não achei nenhum Então eu tô achando que acabou E agora as frutas aparecem de novo de uma em uma hora Porque antes era 25 minutos e agora é uma hora Então, tipo, é muito mais tempo, né? Enquanto antes você pegava duas frutas ali em uma hora Agora você pega só uma, cara E, gente, olha isso daqui, galera Eu encontrei do nada um cara Que ele é um esqueleto, galera E ele tem um esqueleto nas costas E ele tem Dark Blade Olha o monte de coisa que ele tem Caraca, gente, quem que é esse cara? Olha, o pior é que a skin dele é igual de caveira Eu fui derrotado por alguém E, galera, essa skin de caveira dele É igualzinha a de quando a gente come a Revive, sabe? A fruta da ressurreição Tipo, a gente come aí Quando a gente é derrotado A gente ressurge como uma caveira, né? E é idêntico esse carinha aqui, tá, cara? E assim, eu passei em vários servidores Procurando fruta, galera Não encontrei em nenhum, gente Tipo, nenhum servidor Nenhuma fruta Então eu vou deixar pra outro dia Tá rastrando fruta com rastreador E ver se o evento acabou Porque eu tô achando que acabou, gente Porque, assim, era 25 em 25 minutos Achava uma fruta E a fruta ficava 20 minutos no servidor Então, era certeza que todo servidor que eu entrasse 5 em 5 minutos, pelo menos, ia ter uma fruta nele, sabe? Eu não sei se vocês entenderam direito Mas, por exemplo Eu mudei de servidor Já tinha fruta naquele servidor Só que aí a fruta sumiu, né? Tipo, deu 20 minutos e a fruta sumiu Então, 5 minutos depois Ia aparecer outra fruta pra me rastreador Eu não sei se vocês conseguiram entender Mas, enfim No próximo vídeo vocês vão entender Que eu vou estar de notificador de fruta Daí a gente vai descobrir Se o evento acabou Se, tipo, o evento ainda tá aí Realmente eu que não tô tendo sorte mesmo De achar fruta E engraçado que esse cara Ele começou agora E ele já tem Dark Blade, galera Caraca, e ele ainda tá de Buda E ele tá vindo atrás de mim Não, galera Não, corre dele Galera Ele me... Cara, chato, rapaz Por que que... Por que que todo mundo fica fazendo isso comigo, gente? Fica me derrotando Eu não faço nada pra ninguém Pô, né, gente? É sacanagem isso Eu não faço nada pra ninguém A galera fica me derrotando, cara Eu vou fazer o seguinte agora, galera Bora lá upar essa fruta da luz aqui E também eu quero pegar nível 50 Pra gente poder gerar a nossa primeira fruta Porque, assim, se você não sabe Todo mundo se inscreve aqui no canal Eu tenho muita sorte Então se você quiser ter muita sorte Deixe o like, se inscreve no canal E aqui eu vou tá gerando a minha primeira fruta E com certeza eu vou tá pagando fruta muito boa, né? Porque eu tenho muita sorte De verdade mesmo E olha só Que que eu vou fazer pra mim tá upando, galera? Eu vou tá subindo lá no Skypirra 2 Ó, tô chegando lá Tô subindo Aí pronto A gente passa aqui por esse portalzinho Aí a gente atrava isso aqui Já chega aqui, tá vendo? Aí chegando aqui, gente Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou chamar um carinha desse daqui Outro desse daqui Ó, vou chamar outro aqui Pronto Vou chamar mais um aqui Opa, errei Opa, chamei Pronto Boa, corre, 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 corre Tem que tomar cuidado, galera Porque um hit aqui eu perco, cara Ó, chamei mais um Chamei esse daqui também Agora eu venho aqui Chamando todo mundo Ó, vem todo mundo junto Boa Me segue aí todo mundo Ó, esse aqui também Me segue, me segue Opa, opa Esses dois aqui pararam de seguir Vem, 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 vem Boa, boa, aqui eu pulo E coloco eles aqui dentro Pronto Aí aqui agora é só ficar fazendo isso aqui, galera Ó E tipo, desse jeito aqui Eu vou upar muita maestria Muito rápido Porque esses NPC aqui Eles são nível avançado Quer ver, ó Deixa eu ver o nível deles 475 E eu tô nível 25 Então tipo, eles tão nível muito alto Eu só vou demorar um pouco Pra poder conseguir derrotar eles, cara E galera Eu já tô aqui quase derrotando alguns Eu tô aqui há muito tempo Atacando eles De verdade, gente Muito tempo Porque assim Como eu tô começando agora Tô nível 25 Com a nossa conta aqui de 0 Robux, né Tipo, não posso gastar nada nela, cara Não posso vir aqui Colocar Dark Blade Ó, inclusive a gente acabou de derrotar 1 Derrotamos 2 E olha só Um monte de nível que eu subi Mais maestria que eu upei Caraca, mano Pegamos 35 de maestria Já desbloqueamos alguns ataques Inclusive Como eu não sou bobo nem nada Já vou vir aqui, gente Colocar um montão de ponto em fruta, ó Pronto 37 ponto em fruta E agora a gente tá dando 54 de dano Antes eu tava dando 30 Então agora tá muito melhor, né E olha Tô derrotando mais aqui Peguei nível 35 Nível 37 Caraca Nossa Eu tô subindo muito nível Que isso, galera Eu peguei nível 42, cara Vou colocar tudo aqui de ponto em fruta Que a gente vai ficar muito forte de Light Enquanto eu não consigo a Buda, né, galera Que é a melhor fruta pra farm Eu vou ficar com a segunda melhor Que é a Light, né A Light e a Ice São as melhores aí Eu vou continuar upando aqui, galera Com esses carinha aqui, ó Que tá fácil, gente Agora que Ainda mais agora que eu coloquei um montão de ponto em fruta Pô, vai ficar bem mais fácil, cara Ó só, gente, ó É só vir chamando Galera Tem que tomar cuidado Se você for tentar fazer isso aqui Toma muito cuidado Porque, assim, é um hit E pronto Fui derrotado, cara Ó, vamos vir aqui, ó Atacar Galera É difícil Tô falando pra vocês Eu vou fazer o seguinte Eu nem vou chegar perto, não Eu vou vir daqui, ó Ó, vou usar o X da Light Pronto Aí agora eu venho aqui Puxando todo mundo me seguindo Ó, vem, galerinha Faz a fila Faz a fila Aí aqui eu pulo Vem pra cá pra dentro E pronto Agora é só ficar atacando aqui Já era Ué, eu já tô dando muito dano Porque, tipo assim Antes eu tava dando 30 de dano Agora eu tô dando 70 Chegou um cara aqui Tomara que ele não venha me atrapalhar, cara Ô, galera Olha lá o carinha ali Ah, ele tá em derrotar o boss Nossa, será que eu ajudo a derrotar o boss? Daí eu vou ganhar... Verdade Vamos acabar de derrotar esses carinha aqui rápido Ah, não tem como Acabar de derrotar Galera, demora muito derrotar eles Porque eles têm muita vida, cara E o carinha ali tá de magma Não vai dar tempo de eu chegar lá Porque a magma é muito forte Inclusive, ele foi derrotado, gente Olha lá Olha lá, ele indo de novo Olha, galera Olha lá, ele indo Olha lá, gente Eita Eita Mandou uns ataques, não Mandou uns ataques Eita O boss tá vindo pra cima Eita, galera Ele pegou até a espada Ele tá de bizento Galera, ele tá de bizento e magma Ele tá muito mais poderoso do que eu, gente Enquanto isso, eu vou atacando aqui E assistindo ele Galera, será que ele vai conseguir? Galera, vamos assistir isso daqui, gente Ô, eu quero até ver Ele derrotou o chefão, galera Caraca, ele é muito poderoso Será que ele me viu? Será que ele me viu? Ele sumiu, gente Cara, sumiu, rapaz Ó, sabe como? Voando Porque agora a gente tem o voo da Light E agora sim, a gente vai conseguir, tipo De ilha em ilha Muito rápido Porque como eu não posso colocar Robux, né Eu não tenho a gameplay de barcos rápidos Então se eu fosse andar de barco Ia demorar muito, galera Porque eu ia ter que pegar aquele barco de grátis, sabe? Ainda mais que eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro nem pra girar fruta, cara Então ia demorar muito Mas ainda bem que eu tenho o voo da Light Que, tipo, vai estar ajudando muito a gente E olha só, galera Já comecei a derrotar uns aqui, ó Peguei nível 43 E 53 de maestria Olha isso Nossa, nossa, nossa Que isso Tô no nível 48 já Peguei nível 50, cara Galera, pegamos nível 50 E peguei 62 de maestria Bora lá girar fruta agora Eu nem vou esperar, não Vamos descer lá pro Skypeão rapidinho Enquanto isso eu coloco um montão aqui de ponto em fruta E pronto Tô com 88 pontos em fruta agora Aí a gente faz o seguinte, ó Vamos descer daqui de cima agora Aí pronto, desci E agora a gente tem que ir lá na selva, galera Eu voo e como? Voando de Light, cara E eu também tenho que ver Quanto que custa uma fruta Porque eu tô sem dinheiro, gente Ó, tô só com 10 mil ali de dinheiro Será que 10 mil de dinheiro dá pra girar fruta? Eu acho que não Ó, deixa eu ver se eu consigo derrotar esses miquinhos aqui Com um ataque só Não consigo Mas com dois ataques eu consigo E eu tô achando que eu vou estar sem dinheiro Vou ter que pegar missão, galera Inclusive, eu não tenho teleporte ainda Tô tentando teleportar Não tem como Ô, nossa senhora Tem muita coisa pra eu volar ainda, galera Ó, ele tá me cobrando 32 mil por uma fruta Tá, a gente precisa pegar aqui 32 mil pra gente poder pegar a nossa primeira fruta aqui Aí deixa eu ver onde que eu tô farmando, gente Eu tô farmando já Lá naquela ilha lá da frente Que ele é aquela lá? Será que é a do deserto? Vamos chegar lá pra ver rapidinho? Inclusive, eu preciso comprar também haki do armamento Preciso comprar o teleporte Tem muita coisa pra comprar ainda Mas como eu tô de fruta O haki do armamento não é tão importante, eu acho, né? Porque eu tô de fruta E, tipo, o haki do armamento não influencia dando de fruta Então tá tranquilo E bora lá Que eu já tô aqui na ilha do Bug E olha o monte de gente que tem aqui Que isso? Eu vou até tirar minha luz da mão Porque senão eles vão ver minha fruta da luz E vão ficar, tipo assim Caraca, o cara tem fruta da luz Vou derrotar ele Então, vou com, galera Escondei minha frutinha pra tomar cuidado E, ó, acabei de pegar aqui a missão de derrotar os brutamontes Vamos lá Será que os brutamontes conseguem me dar dano, gente? O brutamonte calvo? Ele não consegue me acertar, gente Galera Aí, gente Ele perdeu o cabelo dele Ficou fraco, galera Mas tá bom Vamos aproveitar aqui pra poder derrotar ele Já que ele não consegue acertar a gente Inclusive, eu já vou, como? Chamando todo mundo aqui pra vir, ó Aí, pronto, galera Chamei todo mundo Deixa eu ver Tem 1, 2, 3, 4, 5 Tá, vou derrotar aqui rapidinho E... Toma, 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 toma Eita Não tá dando dano Galera, não tava dando dano, não Mas tá bom, né? Não entendi porquê que parou de dar dano do nada Ó, vamos acabar de derrotar eles Ó, toma Aí, boa Só falta derrotar mais 2 agora Aí, deixa eu ver Ó, eu vou pegar esse daqui da frente aqui Vou pegar esse daqui, ó Ó, toma a luz aí na sua cara Esse aqui também Toma a luzinha aí, ó A minha fruta tá tão forte, gente Que eu deixei os caras careca, galera Ó, todo mundo calva aqui, cara Aí, beleza, ó Derrotei um, derrotei outro Peguei nível 52 Vou colocar ponto Será que eu coloco ponto em vida, gente? Eu não sei Calma, eu vou colocar ponto em fruta Até chegar em 100, galera Aí, quando chegar em 100, eu começo a upar as outras coisas Senão a gente vai ficar forte numa coisa só Ó, olha esse cara Ó, aqui, gente Ó o carinha, como é que ele tá, galera Eu tô imitando ele, ó Pronto Agora nós dois tá Como? Com o pésão de luz Aí, galera Que cara engraçado Vamos ficar rodando aqui, ó Siranda, sirandinha Vamos todos sirandar O bom, galera De jogar zero robux também É que eu não posso jogar em servidor privado, né? E, tipo, jogando em servidor público A gente acaba encontrando como? Umas proezas dessa daqui, ó O cara é muito engraçado, ó Tá segurando o Z da Light pra sempre Deixa eu jogar pra cima Aí, pronto Vamos pegar a missão aqui de novo Porque eu tenho que fazer muita missão Pra poder a gente conseguir dinheiro, né? E, gente Olha isso daqui Eu tô juntando um monte de NPC Ó Tá vindo todo mundo, galera Olha isso Tá vindo um monte de brutamonte Ah, vocês acham que conseguem me derrotar? Então vem, então Vem todo mundo aqui Que eu quero ver, ó Aqui, galera Tá todo mundo aqui E eu já vou calmo, galera, ó Enfrentando todo mundo Pode vir, rapaz Aí, galera, ó Toma, toma, toma Toma, toma, toma E pronto Derrotamos todo mundo Subi de nível de novo Inclusive, peguei nível 53 Coloquei mais uns pontinhos aqui em fruta E daqui a pouco A gente vai conseguir derrotar o Bug, gente Que é o chefão O Bug pirata Ó, vou pegar a missãozinha aqui de novo Do... É, brutamonte Porque a gente ainda não liberou a missão do Bug E, galera, olha só O poder da luz, ó Por que que essa fruta é muito boa pra farmar? Primeiro, ó Se eu ficar aqui parado Eu não vou tomar dano, tá vendo? Porque é uma fruta logueia E outra coisa Olha só como que eu consigo juntar os caras rapidinho, ó Ó Juntei um Juntei dois E juntei três Aí eu vou lá naquele carinha lá longe Agora voando E chamo esse daqui Agora pronto, cara Já era Agora vai vir todo mundo aqui Gente, ó Não tem dificuldade nenhuma Olha que farm fácil Assim eu subo de nível muito rápido Daqui a pouco eu já tô nível 2450, cara Ó, derrotei todo mundo Peguei nível 54 Eu ainda não peguei nível 55, cara Mentira Ô, galera Eu vou pegar a missãozinha dos piratas aqui Só pra gente poder pegar nível 55 Mas, ó Não, vou pegar a missão dos brutamonte mesmo E eu vou tentar fazer de um jeito diferente agora, ó Porque em vez de eu ficar atacando um por um pra chamar Eu vou tentar fazer assim, ó Ó, eu vou chegar daqui Aí eu vou mirar lá naquele carinha com o X da Light Aí chamei ele Agora eu vou chamar aquele lá na frente Ah, não consegui, cara Ah, galera Não deu tempo O X da Light acabou Mas tá bom Vamos vir voando aqui nele, ó Pronto, chamei esse daqui Chamei esse daqui também E chamei esse daqui Pronto Ó, vem pra cá, cara Onde você tá indo? Ah, o carinha querendo fugir Aí pronto, galera Chegando aqui é só ficar atacando todo mundo, ó Eles não conseguem me dar dano Porque eu sou invulnerável E eu já liberei a próxima ilha Galera, a gente liberou a missão do Bug Mas calma, que eu vou derrotar mais dois aqui Pra gente poder pegar a missão completa, né? Tá faltando derrotar oito ainda Pra eu poder pegar 3.500 de dinheiro Inclusive ainda falta muito dinheiro Pra eu poder girar a fruta, cara Aí beleza, gente Deixa eu colocar aqui mais Um, dois, três pontinhos em fruta Agora eu vou colocar em defesa Porque a gente tava com pouca vida Eu vou colocar aqui uns 300 de vida aqui Pra gente poder ficar mais seguro, né? E agora eu vou pegar aqui a missão do Bug Opa, galera Ataquei o cara sem querer Ixi, ainda bem que ele não me atacou de volta Foi sem querer Ele tá farmando aqui também de Light Nossa, galera Nossa, dois de Light Ele teve muita sorte, cara Porque essa fruta aqui não é muito fácil de pegar, não E ó, cadê o Bug, gente? Não tô achando o Bug, não Aí, galera O Bug não tá aqui, não, gente A missão dele me paga 8.000 Então, tipo, com a missão dele Eu já vou conseguir tirar a fruta Inclusive, deixa eu pegar uns baús Que tem aqui nessa ilha Porque daí a gente já farma uma graninha, ó Peguei aqui 989 Deixa eu ver se tem mais algum baú por aqui, né? Ah, deixa eu ver Cadê os baúzinhos da ilha? Ué, gente, eu tô achando que não tem, não Eu acho que eu vou mudar de servidor Pra eu poder achar o Bug, galera Porque nesse servidor aqui já derrotaram ele E ó, galera Prontinho Mudei aqui de servidor E o Bug O Bug não tá aqui, não Tá, eu vou ter que mudar de servidor de novo E pronto Aí, boa Achei um servidor aqui Ele tá ali Vamos vir aqui pegar a missão aqui, rapidinho Ô, moço Passa a missãozinha do Bug aí Que a gente foi lá em frente ali agora É o Bob, gente Ó o Bob o nome dele Aí vamos lá pegar o Bob agora Ô, Bob Vem cá Ó, toma aqui Poderzão da luz pra você Eita, pior que eu tenho que tomar Nossa, um ataque dele já tirou toda a minha vida Nossa, eu vou atacar e sair voando Boa Nossa, mesmo assim ele conseguir me acertar Esquiva o ataque dele E toma essa luz aqui no seu pé, rapaz E agora eu vou mandar aqui o meu ataquezão de luz E boa Agora esquiva, esquiva Aí, boa Ele mandou o ataquezão dele de corte E eu vou dar nele um clique e sair voando Ai, pior que não deu dano no meu clique, cara Tá, vamos se esquivar aqui Que ele vai usar o ataque Ele me acertou o ataque Tá, ele não pode acertar mais nenhum ataque Senão eu vou ser derrotado, gente Porque eu não tenho vida ainda pra enfrentar ele Nossa, galera Eu esquivei na hora certa, gente Porque tá vindo um ataquezão em cima da gente de corte, cara Ô, louco, galera Nossa, quase que ele pega de novo Tá, vamos dar aqui esse ataque aqui nele Que vai arrancar bastante vida E boa, 183 de vida Aí eu dou esse daqui também E ele vai usar o ataque de corte daqui a pouco Opa, usou, boa Não tomei dano Tá ótimo, então Ó, gente Ó, ó, ó E toma aí, rapaz E toma E toma Opa, gente Epa, gente Eita, eu fiquei com 15 de vida Não Ah, mentira, galera Eu fui derrotado um pouquinho E ele tava com 15 de vida, galera E quando conseguiu derrotar Tá, gente Eu vou lá pegar ele de novo Um negócio que não pode desistir, né, galera Não vou desistir, não Toma aí Ah, mentira Mais um ataque a gente ganhava Mentira Mais um ataque a gente ganhava E eu fui derrotado por bug Ah, não Não tô acreditando nisso, não, cara Deixa eu colocar mais um pouco de ponta em vida Porque a nossa defesa ainda tá muito fraca Gente, eu acho que eu vou liberar a próxima ilha logo Aí depois a gente vai lá girar a furta, galera Vou dar uma alpadinha aqui Aí daqui a pouco a gente vai lá girar a nossa furta E olha só, gente Acabando de bloquear aqui a próxima ilha Peguei nível 60 Agora sim Deixa eu colocar aqui mais um pontinho de defesa Por conta que eu tava com 190 de vida Agora talvez a gente aguenta alguma coisa, né E bora lá agora na selva, galera Que a gente vai girar agora a nossa primeira fruta Bora ver se a gente vai ter sorte Porque vocês já sabem que o Lanzito Pirata É o pirata mais sorteio desse Blox Fritz Mas vamos ver aqui na conta nova Como é que vai ser as coisas, né Inclusive, gente Eu fiquei muito feliz Que essa semana Eu rastrei uma Leopard, galera Aí depois eu rastrei seguindo uma Dog E depois uma Vendo, galera Eu fiquei muito feliz, cara Pô, foi muita sorte Vai, ó, seguinte Deixa eu conversar com você, carinha Ó, eu tô novo aqui nesse jogo, entendeu Tô zero Robux aqui Não gastei dinheiro, não gastei nada Então, por favor, me ajuda aí Só com uma frutinha boa, cara Nunca te pedi nada Vai ser a minha primeira furta, entendeu Ó, tive que lutar muito Pegar nível 60 Só pra poder vir aqui girar a furta Aí, pô, se você me vender uma fruta ruim Eu vou ficar meio chateado, entendeu Mas tá bom Vamos lá, gente Comprar aqui a fruta Já conversei, bati um papo aqui com ele E ele tá me cobrando 33 mil por uma fruta Beleza, bora comprar Deixa eu comprar a fruta sim Gente, fechei o olho Não tô vendo Comprei, galera Não tô vendo Ah, eu vi agora Ô, galera Tá de brincadeira Aí, gente A nossa primeira furta Ô, coisa boa, hein, galera Uma fruta da mola Ô, que maravilha Que azar, né, velho